Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Lucas Neto, ou né, Lucas Tom, que é o canal dele. Pessoal, esse canal aqui é o número 5 do Brasil em quantidade de inscritos. O irmão dele, o Felipe Neto, é o número 2, que tem 44, quase 45 milhões de inscritos. O Lucas tá com 38.8, né, 38 milhões e 800 mil inscritos no canal. O canal dele é de 2014, né, bem mais novo do que o canal do Felipe, que é de 2006. Então quer dizer que ele tá conseguindo mais inscritos que o Felipe, ele tá quase alcançando o Felipe Neto aí. 21 bilhões de visualização, ele também tem mais visualizações que o Felipe Neto. Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos. O último vídeo postado dele foi há dois dias, 224 mil visualizações nesse vídeo. O mais popular foi há quatro anos, com 121 milhões de visualizações. Pessoal, lembrando que eu já fiz um vídeo dele ano passado, tá? Isso aqui é uma atualização. Então eu vou deixar no final desse vídeo aqui, nos últimos 20 segundos, o primeiro vídeo que eu fiz dele pra vocês compararem qual foi a evolução dele aí em menos de um ano. Tá? Quanto que o canal dele cresceu. E ó, te garanto, cresceu muito, hein? Vocês vão até se espantar, porque realmente cresceu muito. Então bora pras estatísticas. O canal é letra A. 2.061 vídeos postados, né, até hoje. É, como eu falei, no número 5 do Brasil, ó. E aqui, 100 mil novos inscritos nos últimos 30 dias, que é um número fantástico. E repara que teve 50% de queda. Quer dizer que no mês anterior foi 200 mil, né? Vamos, 200 mil novos inscritos. Aqui também teve uma quedinha de 10% aí no número de visualizações. Quer dizer que isso aqui foi na casa aí dos 180, 180 alguma coisa, milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Então, nesses últimos 30 dias agora, né, os recentes, foi 164 milhões, 171. E é esse número que importa pra gente, pra poder calcular quanto ele tá ganhando com o canal. Então bora jogar esse número aqui na calculadora. 164 milhões, 171, 164, 171 mil. Beleza. Como que o YouTube paga? Pessoal, primeira coisa, eu tenho 3 canais monetizados, então eu vou fazer a conta da forma que o YouTube paga, beleza? Ele paga como? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil, né, porque ele paga a cada mil visualizações um certo valor. Esse valor que ele paga a cada mil visualizações é chamado de RPM, né, receita por mil visualizações. É quanto ele paga por mil visualizações. Lembrando que agora ele não fica mais escolhendo ali visualização com propaganda. Ele paga todas, tá? Mesmo que não tenha propaganda, ele pega mil e paga um certo valor. Esse valor, pessoal, ele é variável, tá? Depende de quanto é valorizado os seus vídeos ou o conteúdo do seu vídeo, aquele tema do seu vídeo naquele dia. Então isso aí influencia no valor que você vai ganhar, tá? Se for uma coisa que tá em alta, que tá sendo muito procurado, com certeza você vai ganhar mais, tá? Se for uma coisa da rotina mesmo, provavelmente você ganha bem baixo ali sempre na média, entre 50 centavos e 1 dólar, que é a média que a maioria dos criadores ganham no Brasil. Pra ganhar mais que isso tem que ser um conteúdo muito específico, muito raro, digamos assim, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no meu canal, vou mostrar quanto eu tô ganhando pra eu poder jogar esse valor lá e mostrar pra vocês que é um valor que realmente o YouTube paga, tá? Antes de eu abrir aqui o meu estúdio pra mostrar pra vocês quanto o YouTube tá me pagando, eu gostaria de pedir pra você deixar aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo, tá? Me ajuda muito. E te convidar, claro, caso você tenha aí um canal ou tá querendo começar no YouTube, aqui eu tenho várias dicas, ó, nos meus shorts. Tudo dica rapidinha que eu aplico no meu canal e também tem uma playlist minha ali, chama Guia para Novos YouTubers, que ela tem muita coisa boa, muitas dicas que eu apliquei no meu canal. Meu canal tem um ano, pessoal, ó, tô com 64 mil inscritos, hein? Então bora lá, siga essas dicas que vai dar certo, hein? Vamos lá no meu estúdio, vou mostrar pra vocês, ó, estúdio, depois eu vou em estatísticas e por último eu vou em receita aqui, ó, receita, vou descer um pouquinho, performance do conteúdo. Como é que tá o performance, então, ó? Vídeos longos, vídeos curtos. Então eu vou nos vídeos longos, receita por mil visualizações, RPM, 65 centavos de dólar. Então o YouTube tá me pagando atualmente 65 centavos de dólar pra cada mil visualizações. Isso aqui já chegou a mais de um dólar, como eu falei, depende do conteúdo, depende da época do ano, muita coisa influencia. Eu vou jogar aqui, então, ó, vezes 0.65, vai dar aí uns 106 mil dólares, tá? Isso aqui ainda tá em dólar. O dólar tá 5,17 vezes 5,17. Tá ganhando bem mais que o irmão dele, depois vocês conferem lá, postei o vídeo também do irmão, hein? Ele tá ganhando bem mais que o irmão dele, com um canal menor, hein? 5,17, vai dar 551 mil reais, tá? Lembrando que isso aqui é o valor bruto. Eu preciso tirar agora os impostos, tá? No Brasil ou em qualquer lugar do mundo, esse valor aqui muito alto paga imposto, né? Lógico. Paga aí. Lá no próprio Estados Unidos já paga quase 2% de imposto antes de vir pro Brasil, depois chega aqui e paga IOF, paga conversão de câmbio entre 2% e 5%. Paga aí também o imposto de renda, que pode chegar até 27%, e meio. Então, juntando tudo, vai dar algo em torno de 30% a 35%. Eu vou jogar o valor máximo aqui, 35%, né? Então, eu vou tirar 35%, sobra 65%, tá? Por isso que eu tô multiplicando por 0.65. Na hora que eu multiplicar, o que sobrar é o valor livre. Então, vamos lá. Sobrou aí 358.602 reais. Isso mesmo, foi um desconto aí de quase 200 mil reais. Uma pancada, né? Mas mesmo assim, sobrou 358 mil reais só das visualizações do canal dele, hein? É muita grana. Claro, ele tem que gastar também um pouco desse dinheiro pra poder ter a manutenção do canal, né? Comprar equipamento, pagar funcionários, essas coisas. Mas não é uma grana muito boa. E essa aqui é apenas a renda das visualizações. Gostei bastante de atualizar esse vídeo. Não esquece de assistir o vídeo que eu falei que eu gravei o primeiro dele ano passado, pra vocês verem a diferença de quanto cresceu o canal dele. Também postei do irmão dele, o Felipe Neto, atualização. E vou postar do canal que eles têm junto, hein? Os Irmãos Neto. Eles têm um canal muito famoso, que foi recordista. E vou até contar qual foi o recorde deles nesse vídeo que eu vou fazer do canal deles, beleza? Então acompanha todos esses canais aí, todos esses vídeos. Vai ser muito legal. Muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal. Deixa aqui nos comentários qualquer canal que você quiser ver por aqui. Tá bom? Obrigado. Agora que o vídeo tá acabando, não esquece, hein, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó. E já me segue nas minhas outras redes sociais. E também nos meus outros dois canais, hein. Já corre lá. Tá tudo aqui na minha capa, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó. Playlists. E procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein. Direto eu tô atualizando ela. Então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó. Vai passando pra frente. Até chegar nessa aqui que tá escrito guia. Essa aqui, ó. Guia para novos YouTubers. Tá? É o meu guia. São vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo. Desde como criar um canal do zero, como você faz pra monetizar mais rápido, como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo. Onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal. Desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber tá aqui. E qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho